A definição de mulher és tu Fascinas porque sabes o que que és uma blue girl As mãos aprendadas, descontas bem pagas O tipo de mulher que por mola nem baba Não vendes o teu bar por ti Não andes em pares com o G's Faço teu cheese Job de dia, tonight for ghouls Abstigóis e vampiras já se dá, tá full Tudo o que vês pagas, não esperas mesadas És um orgulho aos 30, tens casa No jantar, partilhamos a conta Moça como tu, não achamos na monta Tens beleza interior Há de fora, nem se fala, feche a som com amor Pra que toda a gente saiba o quão independente tu és Parece marciano, não te vendes porque és Boo, és tu Baby, tu és super cool Boo, de qualidade estás full It's true, baby, that's why I love you too Baby, don't talk Executiva like birdina, diva como flor brindar Independente na life, não precisa de propina É presente nos fights, da vida e sorte Mãe indecente e sabes, transpira a choro de mão É sexo mentira, cheques não admira Respeto deste nigga, merece essa pita Se convida, paga as contas, não tente negar Com brisa, apanha as tontas, não atente comprar É funcionária num bank, se pôs a trabalhar Pra independência financeira, residência Pós férias universitárias, não é Pós laboral, é referência aqui na terra Indecência não lhe afeta Tem postura trabalhadora, deixa o Johnny nos ares Tem cultura e é doutora, Yvonne Soares Dança trap, mas não anda na vida de gangs Moça de família, Catarina de Mente Tu és tu, baby tu és super cool De qualidade estás full It's true, baby that's why I love you Tu és diferente, és de mais linda, independente Agir sempre de forma mais matura e inteligente Não te vendes pelas contas, as notas tiras tu Não te iludes pelos cotas, batalhas pelo teu combo Always linda, miúda, inventes, boi em ti Algumas avenidas, meteste bancas pra bancar teus kits Na curaria, contadidas, pensas homens feitos Cuidas bem do teu teto e faz de ti um ser perfeito Dona de si, ciente de tudo o que faz Inteligente com base, exemplar e tu sabes Cargasmosa lá em fronteiras Graça é machal, inspiradora, defensora Com raça na pele, mulher de punho forte Isto não vem do nada, batalha de hora docil Tu és abençoada, carismática Conseguimos te ver entre grandes ações E é várias vertentes E é tu, és tu Baby, tu és super cool Blue, de qualidade estás full It's true, baby, that's why I love you Blue, de qualidade estás do Baby, tu és super cool Baby, donc, dahào préparé I do Blue, de la vida estás Him野 da Blue, de la vida estás 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 Legenda Adriana Zanotto